Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Quem já teve dor nos dentes sabe muito bem do que eu estou falando pode chegar a ser insuportável e hoje no programa TPM nós vamos falar sobre as consequências das inflamações dos dentes então aproveite para esclarecer as suas dúvidas Música Olá, o TPM hoje está aqui com o Dr. Marcelo Polimeno Alonso endodontista e nós vamos saber, gente, tudo é o que causa e como é essa bendita dor de dente Doutor, um prazer imenso ter aqui conosco Prazer todo meu, Zezé Mas antes da gente começar sobre esse fato fatídico, horroroso vamos saber das pessoas se alguém já teve dor de dente e qual foi o problema mas vamos lá Já, sim Qual que era o seu problema? Cari Já, depois da minha cirurgia do siso deu bastante por muito tempo mas melhorou Bom, doutor, é isso aí dor de dente no escola, né? Como é que se diz? Cor, religião e nem político Verdade Dica primeiro pra mim E quando dói É que eu já tive uma experiência gente, de canal que eu fiquei louca Eu gostaria que você abordasse sobre a dor do canal Em primeiro lugar o que que vem a ser o canal de um dente? O canal é uma cavidade um espaço no interior do dente e ele estende-se da coroa até a raiz e é a loja no seu interior o feixe vasco nervoso a polpa mais conhecida como o nervo do dente Ah, então é essa polpa que é o nervo do dente Sim, exatamente E aí o que que acontece quando ocorre essa dor? Ocorre uma inflamação neste local onde está o nervo do dente? Por isso que dói tanto? Sim Essa polpa esse nervo ele é um tecido conjuntivo de origem mesenquimal e ele envolve arteríolas, vênulas, capilares, linfáticos elementos celulares, acelulares e sobretudo fibras nervosas Nas fibras nervosas ele possui cinco tipos de fibra e dessas duas são responsáveis basicamente por dor de baixa intensidade e de alta intensidade As de baixa intensidade são as fibras A tipo delta mielínicas e as de alta intensidade as tipo C amielínicas Essas tipo C é que são responsáveis pela dor contínua insuportável que a pessoa sente quando o nervo está inflamado porque elas são mais resistentes à necrose Ah, entendi por isso que dói tanto assim Agora, explica uma coisa em relação ao nervo inflamação essa inflamação como é que ela causa como é que o nervo fica que você tem que tratar o canal? Bom, José há diversas causas desde uma cárie profunda a colocação de uma coroa de um bloco de uma prótese um traumatismo às vezes uma queda na piscina uma batida um acidente de carro e a mais conhecida que é a dor de dente é importante notar quando o paciente chega com dor de dente se ela é proveniente mesmo de um dente que está em um canal com problema uma polpa ou se ela é reflexa de outro órgão algumas vezes antes de uma crise de angina ou até infarto do miocárdio há o reflexo da dor no dente Ah, é? Olha só eu sabia Então, cabe ao profissional fazer essa avaliação porque muitas vezes pode até salvar a vida você previne um problema maior agora quando ela está com problema ela também altera todo o metabolismo nós temos a produção aumentada pela suprarenal das catecolaminas sobretudo adrenalina isso leva a um aumento da pressão arterial leva também através de outros mecanismos aumento da glicose sanguínea E aí, meu filho a coisa vai ter gregolando Exatamente A inflamaçãozinha de dente hein, Zezé? É, você imagina quando a inflamação zona de algum órgão bastante danado da gente Mas, doutor Marcelo o senhor falou então que faz esse tratamento mas eu queria saber o seguinte normalmente a gente observa que tem pessoas que dormem e fazem range no dente que acha que é o bruxismo Sim Não é? Isso também pode causar não, lesão acredito que sim óbvio pelo esmalte alguma coisa assim mas internamente no dente? Sim pode desde uma inflamação dessa polpa que é a pulpite até em outros casos leva a necrose desse nervo e essa polpa necrosada no início ela é assintomática só que pela corrente sanguínea pode haver bacterimias ou seja as bactérias ganham corrente sanguínea a hora que elas passam por essa raiz elas adentram o canal por um processo chamado anacorese e nós já temos um foco de infecção ela pode ficar assintomática durante anos só que um belo dia vai se manifestar agora mesmo assintomática ela pode produzir problemas à distância nós temos hoje em dia na literatura muitos trabalhos que relatam esses focos não só endodônticos como de gengiva e mesmo da mucosa bucal com abscessos cerebrais com dificuldade do controle da glicemia infecções cardíacas e por aí vai nossa a coisa não é fácil não né Luciana bom gente mas agora é o momento bom do nosso programa o momento da nossa patrocinadora fisioforma eu tenho uma dica pra você que está me assistindo olha só logo mais já é verão porque o tempo passa voando e que tal chegar no verão com aquele corpo que você sempre desejou pois é sabe o que você tem a fazer? começar logo o seu tratamento estético na fisioforma pra gordura localizada pra celulite já na primeira sessão você consegue obter resultados agora se você precisa rejuvenescer o seu rosto ficar com uma pele muito mais bonita seu lugar também é na fisioforma faça o foto o rejuvenescimento com o aparelho de luz intensa pulsada por exemplo que estimula a produção de colagem e elastina é ameniza rugas manchas marcas de expressão e olha só uma dica especial é a depilação progressiva definitiva pra você ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam o aparelho é a luz intensa pulsada também da era pós laser mais moderna você pode fazer em qualquer região do seu corpo é praticamente indolor e muito seguro já sabe né tratamento corporal ou facial é só na fisioforma estética de resultados ligue a gente a sua avaliação você viu só basta você dar uma ligadinha em qualquer unidade da fisioforma e você vai conhecer o que há de mais moderno pra sua beleza e beleza também do seu amor esqueça disso nosso comercial e voltamos já já há mais de 15 anos no mercado a fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais a avaliação me fez me deu uma empolgação maior ainda pra querer fazer o tratamento mesmo podem vir podem conferir os resultados são ótimos eu tenho certeza que elas vão gostar agende a sua avaliação se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital